Fala galera, tudo beleza? De novo aqui na área. Pra mais um vídeo de Gran Turismo e Esporte, eu tô aqui em Red Bull Ring com a classe de GR4. Tô com o RCZ, que é um Peugeot. Eu dei uma volta e meia pra essa corrida, então tá show de bola. Eu já gravei um vídeo que vai sair antes, que vai ser a corrida A, essa que é a corrida de área B. Ah não, tô maluco. Esse vídeo vai sair no Conexão, mano. Eita, tu tá maluco. Então já fica aí, ó. Quem não sabe que eu tenho um canal e que é um canal exclusivo pra corrida, tudo que é automobilismo, o Fórmula 1, Gran Turismo e Esporte, Dirt Rally e Prioridade Car. São esses quatro carros, quatro carros, quatro jogos que eu faço. Então, mano, vão lá. Eu vou deixar o link na descrição desse canal. E bora lá, velho. Primeiro videozinho aqui de Gran Turismo no canal. No, certo? Que é o Conexão Coop. E com a volta do canal, né? Finalmente a gente voltou. Eu vou fazer alguns... Tem já uma série que eu vou... Que eu já tô gravando e vou postar, que é de um joguinho bem tranquilo. É... E, mano, todo mundo vai tacar igual, mano. Esqueci de trocar o carro, a pintura do carro no caso, né? E, mano, só vamos, né? Tristeza. Em último, vai ser bom que assim, cinco voltinhas, de pura felicidade. Não treinando nada. É, a gente vai ter treinado bastante antes de várias ultrapassagens, mas vamos lá, né? É o que tá tendo pra hoje. O carinha aqui de PM Drabes. Por favor, Sonombuga. Eu fiz uma corrida em Lago Machori. Ah, só pra mostrar, eu jogo sem controle de tração, mesmo jogando no controle. É, mano, dá pra jogar tranquilamente. Esse cara aqui, pelo jeito, é ruim. Ah, cara. Obrigado, hein? Valeu, champs. O americano ficou como putão comigo. Ia passar reto, o cara não ajudou a virar. Assim que é bom, assim que é bom. Geral passando. Aí. Eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, hein? Coitado, o cara ficou lá pra trás. Pega bravo. Putão. O cara tá aqui no popoto. Tá no popoto. Tô com medo de fazer essa curva e os caras. Boa. Aí, saímos, fizemos um começo mais devagarzinho. Cara, mas o cara tá muito aqui do lado. Que o teu passagem se linda maravilhoso, achou de boleta. Tá da hora. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Mano, se ele não tomar punição, meu Deus do céu, né? Vai tomar agora. Ô, louco, jogo. Ô, louco, o cara foi lá no quinto dos infernos. Caramba. Aí, calma, amigo. Os caras aqui tá nervoso. Tá nervoso. Ih, já dois já pediram pra eu sair, hein? Vira o carrinho. Nossa senhora. Os caras tão se quebrando lá. Ah, errei muito. Nossa, eu fui mais conservador do que... Ai. Que sei lá. Ah, para com isso, jogo. Eu fui completamente limpo, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Ai, vira. Muito mentira, mano. Eu não fiz nada de errado, velho. Eu fiz completamente limpo. Safado esse jogo. Nossa senhora, os caras tão muito se batendo lá atrás. É a corrida pra alcançar o outro. A pior é que eu tô com punição. Vai me quebrar, que é uma beleza. Ah, só acho que o cara se bateu lá. Se quebrou todo, hein? Mano, se eu conseguisse passar... Esses... Vira o carrinho. Ah, perdi muito tempo aqui, hein? Eu tenho que, ó... Em duas voltas, passar dois, hein? É, eu tô com medo de fazer as coisas aqui. Que qualquer coisa é porra, mano. Olha, nem vai ser aqui, né? Aqui ia ser bem... Bem menos tronco. Fazer um pouco, né? Fazer um pouco mais... Mas como que pode ser? É, mas... Eu esqueci o... Caraca, mano. A gente fez uma volta muito boa. Demorei pra acelerar. Mesmo assim, foi melhor que o americano aqui, hein? Aqui também não tá com o carro... Teoricamente correto, né? Aqui tem que ser um pouquinho... Aqui. Ai, carrinho, acelera! Ai, ramo, mano. De novo, outro erro. Mas mesmo assim, olha... Nosso carro tem uma final aqui. Isso é louco, hein? Isso, eu só vou fazer assim. Ninguém vai se bater lá na frente, não? Ah, jogou! Ih, se desesperou. Pô, tô aqui, tô aqui. Fica de boinha, hein? Fica de boinha. Fica pra trás. Estrutura e legalidade, hein? É, o cara lá de trás não fez, não. E mais uma volta rápida. Aí é chute-bola. Nossa, horrível! Nossa senhora, mano! O maluco... Nossa, eu vou querer ver o replay, mano. Que engraçado, o cara voou, mano. Estão fazendo a gente sonhar... Estão fazendo a gente sonhar... Ah, 3 minutos também, né? Aí é meio difícil. 3 minutos não, 3 segundos. 3 minutos de coisa já tinha acabado. Vira, vira, carrinho. E aí conseguimos... Ganhar um segundinho, hein? Corta mais uma patinha, por favor. Vai, nunca te pedir nada. É agora que o brasileiro errar, hein? Eita, mano! Essa briga aí, velho! Em sexto... Oh, mas... Foi muito bem, mano! Foi muito da hora! Na época, a gente tomou aquela punição e... Muito besta, mano. Foram 16 só mesmo. Fiquei em décimo... Comecei em décimo... Dez... Dezesseis, não. Quatorze mesmo. Comecei em décimo... Décimo sexto? Décimo quarto? Oh, tá difícil de falar! Cuida de área. Seixo. Vamos ver. É isso mesmo. Corrida limpa! Caraca, que corrida muito louca! Você vê, né? Sem acidente, fiz tudo correto. Não parti ninguém. Hum, perfeito. Eu não quero ver... Quero ver minha CP agora, mano. Eu vou falar pra vocês o CP. Que eu tô. Que é assim, né? Que é ao vivo. Não, 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 não. Ah, já tava no... Uma coisa. Putz, eu não lembro qual que era aquele americano que eu quebrei sem querer. Pergunto, não dá nem pra ver o carro. Se eu soubesse o carro, vai falar é esse. Mas não sei. Eu já salvei, né? Eu não lembro. Mas eu vou colocar pra salvar de novo. Nunca... Ah, o replay já foi salvo mesmo. É, deixa eu só passar pra vocês. Ó, eu tô aqui. Tem um aplicativo que eu consigo ver minhas estatísticas. Eu não tenho muitas vitórias. Eu consegui melhorar o meu CP. Que seria a qualidade que eu sou, né? Que tá lá no C. Eu já fui B. Um B até que alto. Só que aí eu parei de jogar. Aí eu jogava uma ou outra e ia muito mal. Mas tô voltando. Então... O meu CP hoje é 5.938. Hoje que é dia 12. Mas ele já chegou a... 13.218. Então era bem alto. Era B. Mas agora tô no C. Mas tá subindo. E... No... No... No C lá. Que é quando você limpa. O meu tá no máximo. 99. Show de boleta. Mano. Que bom. Olha, rapaz. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver a gente rapidão. Ok. Só subindo. Só subindo. Começou lá debatio. Aí foi subindo. Foi subindo. Aí eu fui lá. Ganhei. Perdi. Ganhei. E aí só foi ganhando. Só ganhando. Caraca. Eita. Não entendi isso aqui não. Os dois terminaram em quinta? Pera aí. O jogo tá bem louco das ideias, hein? Bateu a cabecinha, hein? Bom, galera. Já vim sim de muito. Eu fico com vocês por aqui. Valeu, falou. E até mais. Ah! Duas coisas. Não se esqueça. De acessar o canal de No Bacon. Pra ver muito vídeo de Gran Turismo. Em todos os jogos de corrida. E... Não se espirrar. Saúde. Saúde.